Música Analisar a realidade de Parnaíba e identificar o contexto do emprego e trabalho foram propostas que deram início à 6ª Conferência Regional do Trabalho Decente que abrange os territórios da planície litorânea do Piauí. O evento aconteceu no sábado 1º de outubro no auditório da Associação Comercial de Parnaíba. As conferências têm por finalidade debater a temática do emprego e a proteção social no trabalho. As conferências regionais fazem parte de uma agenda maior, que é a Conferência Estadual do Trabalho e Emprego Decente. Queria dizer que é inédita e é histórica. Histórica porque é a primeira vez que acontece. Inédita porque ela é tripartite. Pela primeira vez, representantes laboral, patronal e poder público se reúnem para discutir trabalho e emprego decente. O que nós pretendemos é tirar um retrato dessa região norte, da planície litorânea, bem como do território dos cocais, fazia um documento e apresentar na Conferência Estadual com proposições reais de soluções para o enfrentamento, para que possamos gerar mais e melhores empregos, mas de forma digna, como o nosso cidadão piauiense merece. Gerar emprego e trabalho decente para combater a pobreza e as desigualdades sociais é uma necessidade urgente em todo o país. No Piauí, as conferências permitem o diagnóstico de como está o crescimento empregatício e a geração de renda. O que nós podemos constatar é que o Estado do Piauí está num processo de desenvolvimento econômico, social e político muito grande e isso é ótimo para o nosso Estado e para a sua população, mas que a partir desse diagnóstico, pelos atores sociais que participaram dessas conferências, a gente vê que muita coisa ainda precisa avançar. E quando se trata do trabalho e do emprego, avançar no sentido de ter qualidade, que o setor produtivo, de fato, possa considerar o seu trabalhador como um parceiro no desenvolvimento. A busca pelo fortalecimento do diálogo social entre as bancadas trabalhistas, patronal e o poder público é um instrumento de combate ao trabalho depreciativo. Parnaíba, nas últimas pesquisas, apontou com um crescimento significativo no comércio em todo o Nordeste. Parnaíba, todos reconhecemos que Parnaíba tem crescido. A prefeitura tem feito um esforço muito grande, tem atraído para cá investimentos públicos e privados. Na verdade, agora nós estamos em um esforço muito grande para que a gente traga um novo parque eólico, para que Parnaíba torne-se autossuficiente em energia. Com isso acontecendo, facilita a atração de empresas para cá, indústrias, porque um grande problema é a baixa qualidade do nosso fornecimento de energia. Isso desestimula empresas vindo para Parnaíba. Então, nós temos que atacar o problema, que é a deficiência na nossa energia elétrica, para que, com esse problema resolvido, a gente possa, e nós temos condição de atrair investimentos para cá. Dentro dos enfrentamentos às mazelas trabalhistas no Piauí, estão a erradicação dos trabalhos escravo e infantil. O Piauí exporta mão de obra escrava e do total das crianças no Estado, em torno de 14% sofrem exploração do trabalho. Nós temos no Estado do Piauí o trabalho infantil, seja no trabalho infantil doméstico, no trabalho para algumas empresas e também tem na agricultura familiar, enfim, em várias bolsões de trabalho infantil que aí precisa ser erradicado e nenhum Estado federado pode aceitar o trabalho infantil como condição para o desenvolvimento. E o Estado do Piauí também não aceita, tanto é que o governo do Estado tem um plano estadual de combate ao trabalho infantil que ele é executado junto com o governo federal e todos os governos municipais. Mães Mães Mães